Hoje são 217 mil habitantes, uma das 10 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, foi a porta de entrada para os alemães. Pelo Rio dos Sinos chegaram os primeiros 39 imigrantes, recrutados pelo Major Georg Anton von Schäfer, enviado especial da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. O monumento marca o local do desembarque em 25 de julho de 1824. A ideia era de que eles firmassem, dessem segurança às nossas fronteiras. Esta casa era a sede de uma fazenda de produção de cordas para navios. Aqui, os imigrantes ficavam até receberem os lotes cedidos pelo império. A construção é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul. Até a década passada, funcionou como museu e ponto turístico, mas está fechada desde que parte do prédio desabou. O Museu Histórico guarda milhares de imagens, documentos e objetos. As vésperas da celebração dos 200 anos da imigração alemã, o museu se mostrou mais uma vez resistente aos desafios da história. Passou pela maior enchente do Rio dos Sinos em maio. Funcionários e voluntários trabalharam sem parar para reabri-lo para a celebração do bicentenário. Três décadas depois da chegada dos pioneiros, começava a colonização de outra cidade, Nova Petrópolis. E uma das principais marcas da imigração alemã pode ser vista na arquitetura. É a técnica enxaimel. As construções não têm pregos. Essas estruturas são feitas com madeiras encaixadas umas às outras, como se fossem quebra-cabeças, para sustentar as paredes que eram de pedras. Esses pilares de madeira resistem há quase dois séculos. Tudo pensado para que eles pudessem fazer da forma mais fácil possível, usufruindo a estrutura que eles tinham à volta deles. Descendente de uma das primeiras famílias de imigrantes na região, Clóvis faz questão de preservar a história dos antepassados. O amor pela sua etnia, pela sua cultura. E isso a gente vem se mantendo de geração em geração. Espero que meus filhos, meus netos também possam cultivar isso por longos anos ainda. Cuca, linguiça, bolo de requeijão. O waffle também é receita de família para receber os hóspedes da pousada. Sabor do passado que conquista os visitantes e emociona quem segue com o legado dos imigrantes. Quando eles se despedem, né? Aí eles pegam aquela bolachinha aí. Nossa, eu fazia isso aqui com a minha avó. Olha aqui, filho, né? É uma emoção de sentimento, assim, né?